A Ue nos há uma oportunidade para sinta com a fundação para nos funcionar. Uma fundação que tem um hobby, trabalhando sobre aspectos de creche, Kinder Opal, e com a preparação para a introdução de uma lei nova, uma lei que também vai guardar e regular todo o creche que tem na Aruba, e também a parte da sua esposa, a fundação que tem um jornal entre 0 e 4, e um caminho para cuidar durante o dia. E também, além disso, não há permissão de cuidar e cuidar, mas depois de um horário na escola. Então, nós estamos trabalhando de fora e agora, com as pessoas que estão no Parlamento de Aruba, e a nossa primeira empresa que tem um jornal entre 2016. Então, a preparação para a gente, a nossa fundação, para explicar qual cultura é a lei que tem a ser, e também qual rol que tem a fazer com o nosso time da gente. e que tem um momento de culminação de um ano, com o nosso pai também de lei que também ajuda a nos set um standard mínimo para o que trata de cuidar e cuidar e cuidar e cuidar para a gente. Então, isso é otirado com os anos de emigão. E isso aí nós precisamos de осcurso e cuidar e cuidar e cuidar e cuidar de todos aqui. E com a gente que está claro, nos EURO presumiremos para que o nosso lado, essa é que vai fosse com ele um aspecto importante, para que o maior nesse mês ou sempre é um mês seguro, no momento que o nosso marco foi na minha vida, que essa é que está emigas e o horário da Situa, as coisas que seria uma dose de cuidar e cuidar e cuidar. E sendo o ar.